Música Diário da Misericórdia com Santa Faustina Olá meus irmãos, hoje é dia 15 de setembro, salve Maria Santíssima e valendo São José Nós estamos aqui juntos para partilhar mais um parágrafo maravilhoso deste livro O Diário da Misericórdia com Santa Faustina Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 1570 Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita Eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria A vossa misericórdia, a vossa compaixão, ó Deus E clama com a potente voz da sua miséria Ó Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra Ó Senhor, bondade inconcebível Que conheceis profundamente a nossa miséria E sabeis que com nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós Por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça E aumentai em nós, sem cessar, a vossa misericórdia Afim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda a nossa vida E na hora da morte Que o poder da vossa misericórdia nos defenda Dos ataques dos inimigos da nossa salvação Para que aguardemos com confiança Como vossos filhos A vossa vinda última Dia que somente vós conheceis E esperamos alcançar tudo o que Jesus nos prometeu Apesar de toda a nossa miséria Porque Jesus é a nossa confiança Pelo seu coração misericordioso Como por uma porta aberta Entraremos no céu Que linda é esta oração de Santa Faustina Realmente é uma oração E é uma oração de confiança Confiança em Jesus E confiança na sua bondade infinita E na sua misericórdia Que não tem limites por cada um de nós Que nós possamos viver como disse essa oração Esperando todos os dias Pela vinda última de Jesus Que somente Ele sabe quando será Mas que nós possamos viver Confiando que Jesus virá E quando for a nossa vez A nossa hora derradeira Teremos a presença dEle ao nosso lado Cuidando de nós Nos guiando Nos fortalecendo Nos amparando Nos defendendo do inimigo Então, meu amado e minha amada Que seja também dos nossos lábios Esta oração Que nós confiemos Infinitamente Na misericórdia De Deus por nós Jesus, eu confio em vós Música Música